Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Deus me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Amém. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pede pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração Ouvi a Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Eu uso demais pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Em uma boca Noミ Eu uso demais pra atender E se eu cair Eu uso demais pra atender De queaway Eu uso demais pra atender Eu uso demais pra atender A CIDADE NO BRASIL 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 Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Sei que os teus olhos E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem É homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de promessar Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louzo A Ele a glória 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 Pra sempre amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só te mirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Tu és teu Tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços é O meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é Vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é Vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tua majestade é real 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 Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale E caio de novo em tuas mãos É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso É meu descanso É meu descanso Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em tetecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém Sua humildade Colocou Jardim Em mim E se eu Vender tudo Que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Meu orgulho Me tirou Do jardim Sua humildade Colocou Jardim Em mim E se eu Vender tudo Que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece Nem se merece O amor Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Meu amado É O mais belo Em ti Milhares E milhares Meu amado É O mais belo Entre milhares E milhares E milhares Meu amado É O mais belo Entre milhares E milhares E milhares E milhares Jesus Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo O corpo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Eu aprendi Me atingi Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo 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 Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Mas Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus O poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegar Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi De tempestades e balanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Deus está providenciando um sorriso Para aquela noite em que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia A ver O segredo é chocolate O segredo é uma O segredo é Jahres A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Tchau, tchau. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Tchau, tchau. Então me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero, só quero, só quero ver você. 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 Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero ver você. Então me leva a sala do trono. Mostra a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero ver você. Amém. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha vida A minha luz Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Oh, só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuide pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei o tempo certo Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu cuido Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de Ti 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 Desde que Deus Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Mas vem, mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno portal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Mas eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Amorada, eu amo minha morada, tu és minha morada, Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Mas é... Mas é... Se não for pra te sentir, tire-me de mim Apesar das feridas Apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Para salvar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto